Bom dia pessoal, eu estou aqui no monte, no momento de oração e presenciei um fato muito bonito uma cigarra saindo de dentro da capa e renascendo, uma coisa maravilhosa eu quero passar para você aqui esses momentos, porque é um momento muito bonito momento onde a cigarra sai da capa e começa uma vida nova eu vou mostrar o vídeo completo para você, como que isso aconteceu gente, já vi muitas pessoas falando que cigarra, ela fica muito tempo dentro da terra depois de uns tempos ela sai e canta muito tempo numa árvore, estoura e morre mas não é nada disso, eu estou vendo aqui, eu estou presenciando hoje aqui uma cigarra saindo de dentro da própria capa, ela fica ali e ela abre e solta de dentro da capa e sai uma cigarra novinha, com as asas bonitas, perfeitas, ela está acabando de sair de dentro da capa a capa ficou ali e ela está saindo ainda com as asas mole, a asa dela está molinha ainda mas ela já saiu de dentro da capa, está subindo na árvore e ela vai embora a capa, a capa dela está aqui, só a carcaça e ela está subindo na árvore ali com as asas novinhas todo o corpo novinho, perfeito, parece um bebê saindo, se preparando para uma vida nova, se preparando para um novo tempo então, eu nunca vi uma coisa dessa, as asas dela se recuperam muito rápido as asas dela estava molinha, agora, e agora ela já firmou a asa, ela vai firmando as asas lá vão, olha para você ver, de alguns segundos para cá só do vento bater na asa dela, a asa vai firmando, parece que vai abrindo e vai virando uma capa bonita olha como que a asa dela já firmou e ela já está ficando bonita, já é uma cigarra olha, rapidamente as asas vão se firmando coisa linda, a natureza é uma coisa muito bonita o próprio vento bate na asa dela e a asa vai se transformando, vai firmando vai se abrindo daqui a pouco ela já vai conseguir voar ela acabou de sair de dentro da capa uma cigarra e ela sai pequenininha como se fosse um filhote, nascendo dela mesmo a natureza é uma coisa muito linda muito perfeita todas as vezes que eu ouvi falar sobre cigarra é que ela fica uns tempos e ela canta até estourar e depois morre eu já vi muitas capas de cigarra muita carcaça de cigarra e achava que elas tinham morrido mas não é nada disso hoje eu estou mostrando para você aqui o que acontece com uma cigarra quando ela fica passa um certo tempo e fica velha ela se renova e aquela carcaça fica lá e ela sai de dentro da carcaça e se transforma em uma cigarrinha novinha pequenininha com as asinhas novinhas toda perfeita essa aqui está pronta daqui a um pouquinho ela já vai voar e vai embora e aqui é a carcaça dela ali ó a gente já viu muitas vezes uma carcaça dessa e achava que a cigarra tinha morrido né a gente fala é a cigarra cantou até morrer até estourar não é não gente ela estoura e sai uma cigarra novinha lá de dentro coisa linda coisa da natureza e ela lá vai subir na árvore ali ó ela vai subir na árvore para começar uma vida nova um tempo novo né aí lá ela está ali ó cigarrinha novinha ela vai embora vai começar uma vida nova agora ok pessoal então fica aí para quem nunca viu a transformação de uma cigarra está vendo agora